Oi gente, estamos começando mais um vídeo. Espero que todos estejam gostando do nosso canal que está começando agora, que vocês façam parte dessa família. Hoje nós vamos fazer uma tapioca. Muita gente sabe, mas muita gente também não sabe, então nós vamos começar agora. Nós vamos pegar a goma, que muita gente chama de polvilho doce, mas aqui para nós é goma. Vou fazer um pouco. Vou pegar aqui o sal, uma pitadinha de sal e vou adicionando água. Ela vai ficar assim. Vou colocar mais água. É bem rápido para fazer, café da manhã, para o lanche. É bem rápido para fazer, café da manhã. Bom gente, agora nós vamos colocar na frigideira. Fogo baixo. Fogo baixo. Fogo baixo. Fogo baixo. Fogo baixo. Fogo baixo. Amém. Já está faltando. Bom, está feita a nossa tapioca. Agora você pode rechear com ovo, com frango, o que você quiser. Bom, gente, ficou assim nossa tapioca. Vamos terminando nosso vídeo aqui. Espero que todos tenham gostado. Dê um joinha aí pra gente, que a gente vai dar uma força no nosso canal. E logo voltaremos com novos vídeos.